Fala galera do YouTube, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, vou trazer para vocês aqui a build do Mago Sombrio, para vocês estarem dando uma olhada aqui. Ficou bacana, muito boa a mesa. Vamos passar aqui a Terra Mágica. Vamos usar o Induxure. E aí é só disparar o Cometa Noturno, galera. 4.425 de dano. Bem forte, né? Dá para usar sem a Terra Mágica também, tá galera? Porque a Terra Mágica aumenta o poder aí, como vocês podem ver. Aumenta bastante o poder de ataque. E essa aqui é uma magia que vocês podem ficar tanto spawnando, para sair rapidão, como vocês podem ver aqui agora. Bemficiente, tá? Então você pode ficar aqui, simplesmente ficar lançando uma atrás da outra. Ou você pode segurar e lançar uma mais poderosa. Bem interessante, tá? E ela é muito forte, cara. Vocês podem ver aí que rapidinho derrota o Zagouro aí. Bem tranquilinho. Então vou resetar aqui, mais uma vez, os inimigos, para vocês estarem dando uma olhada. E vocês não precisam de muita coisa na build, tá galera? É bem de boa mesmo. Bem tranquilinho. Aqui é bem na paz mesmo. Chama o Conceito de Me Força. Loto dourado. Aí vamos equipar aqui os cajados novamente. Vou passar a Terra Mágica. Vou usar o Elixir, galera. E aí é só o Cometa Noturno. Segurou, mandou. Segurou, mandou. Muito eficiente, tá? Lembrando que vocês podem ficar spawnando também. Rapidão vai detonar o Karya também. Ela é muito forte, tá? Muito forte mesmo, cara. Uma das melhores magias do game, com certeza. Vou spawnar de novo, ó. Rapidão. Fácil de se jogar, viu galera? Fácil, fácil. Então deixa eu mostrar essa build maneira para vocês. Bem foda, bem forte mesmo. Beleza, galera. Ó, eu tô no nível 173, com 30 de vitalidade, 25 de mente, 20 de fortitude, 45 de força, 38 de destreza, 70 de inteligência, 15 em fé e 9 em arcano, tá? No Cientista, galera, eu tô usando chama com CDM e força, que aumenta o poder de ataque físico e de afinidade de fogo. O Cometa Noturno dispara um Cometa Mágico semi-invisível, tá galera? Isso aqui é uma magia de invisibilidade, ele é bem forte, tá? E a Terra Mágica, né? Que aumenta a força da magia de quem estiver dentro do símbolo. Então, se você passar a Terra Mágica do chão e lançar o Cometa Noturno de lá de dentro, galera, ele vai causar 35% a mais do seu dano total, tá? Então, fica bem forte mesmo, como vocês viram a primeira vez que eu mostrei pra vocês lá, no primeiro agulho. Já no Elixir, tô usando a Lagma Rachada envolvida por magia, né? Que aumenta temporariamente ataques mágicos. E a Lagma Oculta Cerúlia, né? Que elimina todo o consumo de PF quando misturado um Elixir, né? Então, o que que acontece, galera? Se eu usar o Elixir aqui, ó, por 10 segundos, eu posso ficar disparando magia aqui. Que eu não vou ter consumo de mana, tá? Então, ó, posso ficar brincando aqui, ó. Como vocês podem perceber ali do lado esquerdo ali, a mana não tá aparecendo. Passou os 10 segundos, vai começar a consumir, ó. Prestem atenção. Ó, agora que vai consumir a mana, ó. Então, é uma combinação bem eficiente lá. Aquelas duas lágrimas, né? Já que uma aumenta o poder mágico e a outra elimina o consumo de mana. Então, é bem eficiente. Tô usando a Grande Runda de Godric, que ela aumenta 5 pontos em todos os nossos atributos. Então, se nós viermos aqui no nosso status, eu vou ter 5 pontos a mais em vitalidade, mente, fortitude, força, destreza, inteligência, fé e arcana, né? Totalizando em 40 pontos de atributos a mais. Então, dá para a gente deixar a nossa build mais forte usando a Grande Runda de Godric, tá? Então, vamos ver o que interessa aqui, que são os equipamentos, né? Tô usando o Cajado da Perda no mais 25, tá, galera? Ele fortalece efeitos a área de invisibilidade, tá? Tô usando a Adaga. Ela tá sagrada aqui, porque eu coloquei a Ciência de Guerra do Voto Dourado, pra gente conseguir o buffzinho aí e ter 11%, 11,5% a mais de dano, na verdade, tá? Ela tá no mais 1 ali, mas não tem necessidade. Se eu tiver no padrãozinho dela aí, o importante mesmo é a Cinza de Guerra do Voto Dourado, tá? Tô usando o Celo da Ordem Áurea no mais 9, pra fortalecer aí os nossos encantamentos. Dá pra deixar ele no mais 10, né? Mas ainda não tem a pedra. E tô usando o Cajado Pedrilhante de Lussate no mais 10 também, tá, galera? Então, ele é bem forte esse Cajado aqui. Tô usando ele pra disparar as magias. Aqui no equipamento, eu tô usando a Coroa Pedrilhante de Sábio Gênio, que ele aumenta mais 5 pontos de inteligência. Então, como a nossa build aqui é focada na inteligência, quanto mais pontos de inteligência, maior vai ser o dano, né? Nosso encantamento aí, das nossas magias. Então, o Cielmo aqui é bem interessante pra essa build. E aqui, pra deixar no aspecto sombrio, eu tô usando o 7 aqui da Cavalaria da Noite, tá? Com aspecto bacana aí. Já no Talismãs, né? Eu tô usando o Talismã de Escorpião Mágico, que aumenta o ataque mágico, mas diminui a negação de dano. Tô usando o Talismã de Espada de Ritual, que aumenta o poder de ataque, quando estiver com os pontos de vidas no máximo. Tô usando o Talismã da Massa de Pedra, que aumenta muita potência de feitiços. E tô usando o Ícone de Godfrey, né? Que melhora as feitiços e habilidades carregadas. Já que eu posso também segurar aqui, né? E carregar um golpe mais forte. Então, quando eu fizer isso, eu ativo aqui o Ícone de Godfrey, deixando mais fortes aí as nossas habilidades e feitiços. E o Elixir, que é uma combinação foda que eu falei pra vocês. A Lágrima Rachada envolvida por Magia e a Lágrima Oculta Cerulha, né? Então, é uma build bem foda, bem eficiente, como vocês podem ver. Então, vamos fazer mais uma vez aqui pra vocês estarem dando uma olhada e a gente se despede aí. Chama com o dedo de força. Loto dourado. Aí, o que eu vou fazer? Passar a Terra Mágica no chão. Ah, um detalhe interessante que eu não falei pra vocês, tá, galera? Vocês têm que colocar o Cajado da Perda na outra mão, porque assim vocês têm o dano mais forte, tá? Já que o Cajado vai puxar o poder do outro também, ó. Então, 4.425 de dano. 3.687 na segunda aqui. Foi o que sobrou de vida dele, tá? Lembrando que vocês podem sapecar o cara também, tá, galera? Então, rapidão vocês podem detonar também o inimigo aqui, ó. Sem muito esforço. Não precisa ficar usando Terra Mágica toda hora, né? Deixa a Terra Mágica, então, pra você estar usando aí num boss, né? Pra causar mais dano. Mas, é bem de boa jogar. Acabou minha mana na hora certa. Mas tudo bem, você vai morrer do mesmo jeito. Pronto. É isso aí, galera. Então, é só lembrar quando você só atacar, tá com os dois Cajados na mão, tá? Que aí o poder vai sair mais forte. Então, é isso aí. Dá aquele like no vídeo. Se inscreva no canal. Clica nas notificações aí pra vocês não perderem nenhum vídeo no canal. Se você é inscrito novo aí, seja bem-vindo. E se você curtiu essa build de foda aqui do Mago Sombrio, se inscreva e me dá uma força aí que tem várias builds maneiras pra vocês estarem testando também, tá? E até o próximo vídeo, galera. Fui! E aí E aí Obrigado.